Três criptomoedas para comprar urgente, será mesmo? E ainda de quebra, eu vou colocar a minha projeção para vocês, as moedas que eu vendi e a carteira que eu pretendo refazer em breve e vou te passar o timing daquilo que eu estou planejando fazer. Então, bora lá! Opa, aqui é o Marcos Eduardo. Seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. Desde já eu te convidaria a se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas. Deixe um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você e o primeiro link que estará na descrição é o da Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo e ao utilizar meu link para cadastrar-se você vai ter um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tenho dito isso, vamos aí ao vídeo. Então vamos ver três altcoins que podem explodir a qualquer momento de acordo com o Gabriel Madureira aí do Cripto Fácil. Então ele começou pela Polkadot. DOT está no coração do ecossistema Polkadot. O Polkadot permite a interconectividade entre diferentes redes blockchain que antes eram consideradas incompatíveis. O ecossistema permite a interconexão perfeita entre vários blockchains e é extremamente veloz e escalável. Os principais casos de uso do DOT incluem participação e governança entre plataformas. E isso está virando uma tendência. Agora as novas criptomoedas que estão sendo criadas, de fato, elas começam a copiar esse tipo de padrão, interoperabilidade entre blockchains. E isso faz muito sentido no nicho das criptomoedas. Isso porque muitas vezes uma empresa trabalha com uma blockchain e ela precisa, de fato, de algum outro serviço que fica mais adequado ou de alguma outra funcionalidade oriunda de outra blockchain. Então você trabalhar com uma que conecta várias blockchains é algo muito positivo. Depois ele aponta a MATIC. Várias criptomoedas importantes estão sendo negociadas ou ameaçando tomar, tombar, desculpe, abaixo de suas mínimas anuais. Mas MATIC teve um desempenho superior ao tentar se mover bem acima de suas mínimas anuais. É uma pena que ele não utilizou aqui os fundamentos a respeito da MATIC para, de fato, falar a respeito. Mas a gente vê uma entrada grande de investidores institucionais na Polygon MATIC. E, por fim, ele fala a respeito de uma moeda que, até então, não era de meu conhecimento. Eu já tinha ouvido falar a respeito de Morpheus, mas eu nunca cheguei a me aprofundar. MNW é o token nativo de um dos middleware de gerenciamento de cadeia de suprimentos baseado em blockchain que mais cresce, Morpheus. Além disso, MNW é um projeto relativamente estável em um ambiente cripto altamente volátil, com o altamente antecipado programa Masternodes começando em breve. As esperanças são realmente altas para o MNW. Nossa, é complicado ficar falando MNW. O preço atual do mercado... É, de fato, essa moeda aqui eu não conhecia, nunca tive nenhum contato direto com ela, apenas tinha ouvido falar a respeito. Então, essa daí é a opinião do Gabriel Madureira. Mas eu ainda mantenho o meu ponto de vista a respeito do mercado, tá? Então, eu saí de praticamente todas as criptomoedas. Hoje eu só estou com Bitcoin e Avalanche, Avax. Porém, quando o mercado realmente sinalizar uma alta, eu já cheguei a falar para vocês aí a respeito dessa possibilidade, estamos realizando uma cunha de alta nesse exato momento que pode ser que realmente vá para frente. Então, se essa cunha se cumprir, se a gente ver realmente isso seguir adiante, a gente pode ver aí uma possibilidade de reversão no mercado. Então, a gente está aqui no gráfico da Binance e você pode reparar que aqui, isso no semanal, tá? Então, aqui em 13 de junho de 2022, mais ou menos, nós iniciamos uma cunha de alta, tá? Cunha de alta é justamente um conjunto de duas LTBs, ou seja, duas linhas de tendência de baixa, uma funcionando como resistência, ou seja, aquilo que está em cima, e uma funcionando como suporte, ou seja, essa que está aqui abaixo. Em determinado momento, elas se cruzam. Então, você pega do início até o cruzamento, divide entre fase 1, fase 2, fase 3, poderia ser, por exemplo, assim, ó. A gente põe aqui, é o término dela, que seria mais ou menos em 22 de maio de 2023. E a gente divide aqui em 3. Ó. Então, a probabilidade maior para o rompimento é dentro da fase 3. Então, se de fato o Bitcoin confirmar esse movimento aqui, ó, dentro do semanal, eu penso que ele pode ter um rompimento aqui dentro dessa fase, que varia aí de janeiro para fevereiro, até mais ou menos maio, junho. Então, a gente poderia ver um movimento de alta rompendo aqui, tá? Então, confirmando esse desenho, tendo o rompimento e, claro, vai depender também de como as linhas de tendência, como as médias móveis vão se comportar, como que o RSC estocástico também vai se comportar, e mais alguns outros fatores, né? Tanto é que, por enquanto, eu não estabeleci ainda, eu não estabeleci níveis de compra e venda. Eu apenas estou aguardando esse movimento, essa figura entrar na fase 3, que é essa daqui. Quando ela entrar, aí eu vou pensar aí em estabelecer meta de compra, venda, stop e tudo mais. E pode ser que a reversão venha daqui. Não é uma garantia. Existem muitas outras coisas para avaliar, mas não é uma garantia. Então, passando o que eu estou fazendo, tá, pessoal? Então, batendo aqui, rompeu, confirmou, ou seja, bateu aqui nessa linha e continuou subindo, e daí, o que eu vou fazer? Daí eu vou voltar para as criptomoedas para começar a refazer as minhas carteiras. Então, eu vou reiterar a carteira de Bitcoin, reiterar a carteira de Avalanche, começar de novo a carteira de BNB, de Ethereum e de Adacardano. Adacardano, a gente depois precisa pegar um vídeo e falar só sobre ela, né? Sobre, estão chamando aí de criptomoeda zumbi, mas eu vejo que faz total sentido a gente separar um tempinho para falar especificamente só de Adacardano. Porque tem muita gente aí falando a respeito das atualizações que tem em torno dela, de quão maravilhosa ela é e tudo mais. E, assim, realmente, Adacardano, ela é um projeto excepcional. Só que o grande problema dela é justamente que ela não tem esse apelo de marketing. Então, eu penso que deveria haver aí um meio termo nesse caminho. Então, você pega, por exemplo, a Solana. O que acontece com a Solana? A Solana estabelece prazo, ela cumpre prazo, só que o projeto vem todo quebrado. Então, você vê aí uma média de um hack relevante ou problema significativo dentro da rede a cada 25 a 35 dias, média de 30 dias aí, mais ou menos você tem um problema sério. É a rede que precisa ser resetada, é a TAC-DDOS que deixa a rede mais lenta. Alguns momentos a rede para, contudo, outros momentos ela só tem breves oscilações, mas ela tem vários problemas. E, no outro extremo, a gente tem a Adacardano. É o quê? É um conjunto de cientistas que ficam lá analisando as melhores possibilidades. Eles fazem todo tipo de estudo pra poder implementar tudo aquilo que funciona. E, daí, de repente, eles observam. Não, peraí, isso aqui não tá exatamente como a gente queria. Vamos refazer tudo e dane-se os prazos. Então, eu penso que não é pra fazer igual a Solana, lançar negócio quebrado. Mas, a Adacardano, ela tava acalhando nesse sentido, assim, em relação a prazo. Aliás, não é nem prazo, porque eles não estabelecem prazo. Eles estabelecem, assim, uma projeção, né? Então, eles nunca chegaram a garantir e falaram, não, a gente vai entregar no dia tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E as pessoas, como estão acostumadas com empresas que cumprem ou, pelo menos, se esforçam pra cumprir determinados prazos e, realmente, se importam muito com isso, a Adacardano acaba sofrendo. Mas, no geral, ela ainda vai fazer parte da minha carteira, sem contar que a gente tem ainda as nossas outras carteiras, que vão incluir VeChain, Polygon Matic, Polkadot, Shilink, dentre várias outras também, tá certo? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até mais.